Música Neste final de semana a cidade de Confresa sediu entre os dias 26 e 28 de setembro A sexta edição do encontro regional dos idosos que reuniu centenas de idosos das cidades circunvizinhas e de outros estados O evento reuniu aqui no Tatersal de Leilões da Confresa centenas de idosos Entre eles 750 das cidades vizinhas e de outros estados Que durante três dias puderam participar das atrações propostas pela organização Os idosos puderam participar de diversas programações, entre elas muita música e animação Música Segundo a presidente do Conselho dos Idosos, Ilza Menegate O evento superou todas as expectativas e atendeu o objetivo de gerar diversão e alegria entre os idosos A gente está avaliando o evento como positivo em todos os sentidos Na questão da organização, na questão da participação, os alojamentos nas escolas Eu acho que a gente superou as expectativas Entre os idosos a satisfação com a festa foi unânime Bom demais, demais mesmo É mais gostoso de você brincar de vestir com os amigos, os amigos O que a senhora fez hoje aqui? Dancei muito Maravilhoso, tá legal, não tem defeito nenhum, tá maravilhoso A coisa mais que eu estou amando na minha vida, como idosa, estou maravilhando Adoro e amo esse evento, tá maravilhoso Tá de parabéns a organização Tá de parabéns, graças a Deus, tá de parabéns Eu quero que repita muitos anos ainda, viu? Pela primeira vez no evento, idosos de outros estados participaram das festividades Uma caravana de casear a cidade do estado do Tocantins também esteve presente na festa Gostei muito, é a primeira vez que eu estou participando e estou gostando Valeu a pena, pra mim é se eu tivesse vindo mais duas ou três vezes Pra mim não estou gostando, eu e minha turma todos E a cidade aqui eu gostei, eu não conhecia e agora gostei E a cidade aqui eu gostei